Bom dia, meus amores! Começando mais um vlog aqui pra vocês que estão gostando bastante Por isso que eu vim o quê? O quê? Fazer, né? Esse vídeo pra vocês aqui E hoje tem várias novidades, por quê? Sempre novidades Ah, deixando claro que tem muita gente aqui me pedindo Ah, tá demorando a decoração, tá demorando, não sei o quê Gente, nesse período que as lojas estão fechadas, que tá acontecendo esse vucu-vucu todinho Eu não tô conseguindo comprar o que eu pretendo mostrar pra vocês A decoração, a modificação da parede, alguns itens que possam ornamentar o apartamento Eu não tô conseguindo, como que fala? Mostrar pra vocês todo o conteúdo que eu planejei, tá? Então eu queria que vocês entendessem e compreendessem um pouquinho Porque algumas coisas vão mudar, mas tudo que eu puder eu vou mostrar aqui com certeza O buffet chegou, vocês viram no vídeo anterior que o André montou aqui pra gente Ficamos aqui, montou os dois móveis Eu vou mostrar pra vocês como que eu vou colocar a máquina de café Posicionar as xícaras, as taças e tudo mais, tá? Também estou aguardando chegar os móveis Hoje a parte que falta aqui é o aparador E a parte do painel Da TV E vocês também vão acompanhar aqui Então a minha mãe e o André estão vindo pra cá E vai ter algumas novidades a mais, tá bom? Vem acompanhar comigo E como eu acabei de falar Chegou os dois móveis Esse daqui é o painel Tá? Que vai ficar aqui atrás da televisão E aqui é a parte do buffet Do buffet não, gente Do aparador Toda hora eu confundo O que acontece? Como nessa parte aqui eu pretendo colocar uma mesa Eu não vou colocar o aparador aqui Então eu planejei colocar o aparador nessa parede Lembra dessa parede aqui que tem essa parte que eu pretendo fechar Esse buraco e tudo mais? Sendo que o tamanho dele me parece que não vai caber Ele assim, nesse ângulo Ou terei que botar ele na diagonal De ladinho Ou ver o que eu vou fazer, né? Então isso aí é uma coisa que vocês vão acabar acompanhando comigo também Aí eu vou fazer um lanchinho aqui agora Porque eles estão vindo E a gente pretendeu hoje não almoçar Fazer uma coisa diferente Vou preparar aqui um cachorro quente Vou preparar também umas pizzas aqui Pra gente lanchar Enquanto os móveis são montados Bate um papinho bem gostoso E vocês vão acompanhar tudinho aqui Tá surgindo várias dúvidas sobre esse sofá aqui Tá vendo? Eu mostrei pra vocês no vídeo anterior Sendo que são bastante perguntinhas Então se eu for responder aqui agora Eu vou perder um pouquinho de tempo O vídeo vai ficar muito longo Gente, hoje eu tô esquecendo as palavras Que é uma beleza Eu tô ficando velha Acho que hoje eu tô com um... O corpinho é de 26 Mas a cabeça é de 105 Como hoje é dia de lixeiro Eu vou aproveitar pra cortar lá o vascaxas Pra eliminar Aí eu deixo as peças só separadamente aqui Pro André quando chegar montar A televisão do Miguel também chegou E a gente tem que colocar no lugar Só que a televisão foi o meu sogro que deu A televisão foi a minha sogra que deu E a cama do Miguel foi o meu sogro Então assim, graças a Deus Já aliviou bastante pro nosso lado Sabe Agora eu tenho que descer com esses papelões aqui Porque aqui não tem elevador Então eu tenho que botar tudo embaixo do abradinho Com o velador Gente, é muito pesado Muito pesado Caraca, já perdi uns dois filhos aqui Eu já posicionei todas as louças aqui no chão Pra poder me facilitar na hora de eu arrumar aqui Eu vou colocar de uma forma provisória Futuramente eu pretendo mudar algumas coisas Ver se o ângulo realmente vai ficar bom As posições de tudo que eu uso mais ou uso menos E inclusive também vai sobrar alguns espaços E eu creio que mais pra frente eu vou comprar outras loucinhas E também eu vou receber, né Alguns recebidos aqui na caixa postal Gente, pode mandar coisa pra mim que eu adoro E é isso Aí vocês vão acompanhando mais ou menos E no final de tudo mostro pra vocês todo o resultado de pertinho, tá Aqui nessa primeira prateleira Eu planejei colocar os jogos americanos Pra poder, porque como é bem fininho Eu pedi pro André posicionar a prateleira de uma forma mais alta Que assim nessa altura Eu pretendo colocar os pratos que eu posso estar empinhando Aí eu vou posicionar a câmera aqui mais perto pra vocês acompanharem E esses são meus jogos americanos Olha, eu tenho esse modelinho aqui de crochê A maioria deles é até minha mãe que me deu de presente, sabe E eu sou apaixonada por eles E agora eu vou ter a oportunidade de usar Porque eu fiquei na outra casa bastante tempo sem mesa E como eu pretendo comprar uma mesa daqui bem bonita Então, assim que a mesa chegar Eu vou conseguir começar a fazer mesinhas de jantares, almoço, café da manhã Que era o que eu queria muito Eu tenho esse também, olha que coisa mais linda Não sei se vocês conseguem visualizar Que tem uns brilhinhos, sabe Aí tem essas duas madeiras aqui também Que eu gosto de usar elas pra colocar a forma de pinça Essas coisas na mesa Por ser de madeirinha eu acho que fica bem bacana E essas daqui se eu não me engano foi até eu que cortei Eu também tenho máquina tico-tico Então eu também às vezes dou uma cortada em algumas coisas aqui Aí tem esses jogos aqui também E esses Esses daqui são os que eu uso com as capinhas Vou mostrar pra vocês daqui um pouquinho Os outros modelos são assim Tem essa folha E tem esses joguinhos aqui De paninho, sabe Mais molinhos Aí eu vou organizar aqui nessa parte de cima E conforme for sobrando espaços Eu coloco o porta-copos Aí vou colocar também Essa Eu esqueci o nome disso daqui Esse negocinho aqui, sabe Que eu também uso pra colocar Fazer minhas apostas E esses aqui são pra colocar as panelas E tudo mais Nessa prateleira aqui de baixo Eu vou posicionar todos os pratos que eu tenho São bastantes joguinhos com tamanhos diferenciados Então eu consigo empilhar Por causa da altura dessa prateleira aqui Como eu falei com vocês Olha, cada jogo mais lindo do que o outro Dá vontade de usar tudo de uma vez só E já atrás dos pratos Eu vou colocar Esse recipiente aqui Que a gente usa pra comer Sopa, assado Fica bem gostoso, olha Ele é bem bonitinho Aí eu vou colocar aqui na parte de trás Tá ficando com muita sombra aqui o vídeo Aí eu vou posicionar aqui pra vocês E eu já mostro Esse daqui é o copo térmico Que veio na cafeteira Na cafeteira da Cadence Daqui a pouco eu vou botar aqui pra vocês E eu falo mais sobre ela E a gente também tem essas duas garrafinhas aqui térmicas Bem pequenininhas, sabe? Quando faz chocolate quente Ou um pouquinho só de café Alguma coisa assim A gente coloca aqui Pra não precisar ter aquela brutona Sabe? E aqui embaixo ficou assim Ainda sobrou esse espaço aqui Pra colocar mais coisas Aí conforme for comprando mais alguma coisa Eu ganhar também Então já sobrou bastante espaço E agora eu vou mostrar pra vocês Como que eu vou organizar a parte de cima Decorar a parte de cima Eu tenho duas cafeteiras pra colocar aqui Eu tenho a da Cadence E eu tenho a de cápsulas Esse modelinho aqui Que é a da Cadence Que é a de pó normal E tenho esse modelo aqui Que é a de cápsula da Doce Gusta Eu vou colocar nesse canto de cá Porque aí eu já tenho uma tomada bem próxima Então eu me facilito na hora do mundo E nada melhor do que uma plantinha Pra deixar aí um ambiente Bem mais agradável Eu vou colocar esse quadrinho Siga o seu coração Aqui E uma bandejinha também Pra colocar os itens Quando a gente chegar aqui Bem ao lado da porta Chaves, carteira Assim que chegar Já posicionar aqui Que fica mais fácil de não esquecer E pra compor a decoração da cafeiteira Eu vou colocar essa xícara aqui linda Na Doce Gusta E essa mesma nozinha aqui Na da Cadence E assim ficou o resultado Depois da saga da Caixa Descer 350 mil andares Eu parei aqui pra dar uma olhadinha no vídeo Gente, no vídeo de ontem Ai, que felicidade de ver cada comentário Que vocês colocam aqui A visualização Gente, olha Isso me dá uma paz Sabe? Porque tem dia que eu acordo tão Assim, tão triste Sabe? Com algumas coisas Eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo nem trabalhar Por conta dessa situação aí Eu não posso ficar falando o nome Porque o YouTube tá banindo, tá? Mas vocês sabem do que eu tô falando E as lojas fechadas Eu não consigo trabalhar Eu trabalho na rua Trabalho com o público Então assim Eu ando muito preocupada com as coisas Mas isso aqui, gente Tá me alegrando Uma tal forma Tá me possuindo Ai, que felicidade Eu vou Sempre tá gravando mais Mostrando mais pra vocês É só vocês pedirem Compartilhar Continuarem comigo Dar o like Mandar beijinhos Fazer o que vocês quiserem Porque vocês são minha família online, tá? Sério, gente Pra muitos isso aqui não significa nada Mas pra mim significa muito Já tem 59.400 inscritos E tem uma hora que eu publiquei aqui o vídeo Tá embaçado Mas já tem 2.000 visualizações E isso pra mim É muita felicidade Pra muitos que já são Grandes aqui no YouTube Isso aqui não é nada Mas pra mim, gente Isso aqui significa muito E eu sou muito grata a vocês Eu resolvi fazer de lanche Cachorro quente pizza E eu já tinha umas alcistas aqui congeladas Aí eu vou botar agora pra Pra poder ferver Aí eu vou fazer umas pizzas também, ó Tá aqui no congelador Tá congeladinha Só que tudo fresquinho Já preparo Já deixo aqui congeladinho Às vezes eu encomendo Eu compro Depende muito, sabe? Aí eu já vou deixar aqui preparado Aqui Vou deixar uns sucos Uns refrigerantes É... O André gosta de uns goró Aí já tem uma cervejinha aqui pra ele E a gente vai passar aqui uma tardezinha Super gostosa E pra matar a curiosidade de vocês Essa foi a TV que a minha sogra deu Pra colocar aqui no quarto do Miguel E vai ficar nessa área aqui Aí tem que colocar ainda o suporte pra pendurar ela E eu vou ver algumas decorações Aqui tem uns quadros também que eu vou decorar pra pendurar aqui no quarto dele Essa televisão é de 32 polegadas Nós compramos pelo site da Ponto Frio E foi uns 900 E alguns quebradinhos por causa do frete Aí agora eu vou colocar aqui Já botei água na panela E eu vou colocar a salsinha pra ferver Esse fogo aqui às vezes não acende Eu vou ter que abrir O fogão todinho E fazer uma limpeza pra ver Só nesse que não acende Vou cortar a cebola, o tomate e o pimentão Pra já deixar organizadinho Assim que ficar pronto aqui Eu já tá com as coisas do molho preparada Aí meu esposo acabou de chegar com algumas coisas aqui do mercado Eu vou lavar Eu nunca gostei de guardar nada sujo assim Diretamente que vem do mercado E agora com essa situação toda aí Eu gosto de lavar bastante com detergente, esponja E quando a gente lava garrafas Essas coisas assim Pra colocar na geladeira Parece que gela mais rápido, sabe? Aí aqui antes de fazer qualquer preparo Eu gosto de deixar tudo separadinho Os legumes já livres e lavaradinhos, sabe? Aí eu vou colocar cada um aqui no seu prato Pra na hora de temperar já ficar mais fácil Não ficar nada horrível Enquanto a água tá fervendo Aí eu vou cortando aqui I just wanna let you know Behind the mirrors and all that smoke Promises and alibis I don't believe I don't believe Tell me you would change my world Now I know what you are worth Gone and lost your hold on me I don't believe I don't believe Have me acting like a fool To no use Got me wondering why you Pronto, os temperinhos estão cortados Aqui tem dois de cada Dois pimentões Dois tomates Dois cebolas Agora é só esperar a água ferver Pra eu cortar a salsicha E preparar o molho Aí, como eu vou fazer bastante molho de cachorro quente Deixa eu vir pra cá por causa da claridade Eu tirei... A pizza Eu não sei se eu vou fazer a pizza Mas eu vou deixar aqui Pra ver se eles vão querer comer Só que eu resolvi fazer um bolinho Sabe aquele bolinho de massa pronta? Eu sou confeiteira, vocês sabem, né? Só que eu não tô afim de comer nada Que eu faço, não Aí eu comprei aquele bolinho de massa pronta Vou preparar ele aqui mesmo Tomar um cafezinho de tarde E eu acho que vai ficar jóia assim Então, eu vou fazer esse bolo aqui com vocês Eu vou testar essa marca Dr. Whey Foi lá E aqui pede 20 gramas de manteiga 300 ml de leite E dois ovos Esse é sabor de milho Eu não sei se é boa Eu vou testar com vocês E é isso Aí eu vou usar uma batudeira Da Fiuk E os ingredientes estão aqui E eu vou botar aqui pra bater rapidinho Olha Eu tô achando a massa muito líquida Mas tá dizendo isso mesmo, né? Na embalagem Vou deixar batendo mais um pouquinho Enquanto isso eu vou untar a forma Aí é que o bolo já acabou de bater Vou retirar daqui E já deixei o forninho lá pré-aquecendo já Olha, é muito lindo Um vai se presta, né? E aí Aí enquanto isso Aqui já ferveu Eu vou picar pra preparar o molho Um, dois ovos da qualquer forma E aí E aí Mano A whole lot of nothing, baby Would have set up for something But I'm giving in without waiting For your darling is zero No hint of a hero Now you're telling me stories But I don't believe I don't believe you Gente, olha que maravilha que está ficando esse tempero O cheirinho está maravilhoso Aqui eu uso o cheiro verde e cebolinha já picadinho E eu gosto também de colocar pra dar um gosto E aqui está a cebolinha Agora eu vou colocar meu molho de tomate Que eu já deixo congelado também Esse que eu vou colocar todo Eu deixei o molho ali cozinhando E minha mãe acabou de chegar O interfone tocou, só que eu vou ter que ir lá embaixo Pra poder abrir pra ela e ajudar a carregar algumas coisas Aí daqui a pouco eu termino de mostrar pra vocês essa parte Pronto gente, o molho aqui está preparado Minha mãe está filmando pra mim agora Ela acabou de chegar e me trouxe aqui vários presentes Eu vou colocar a salsicha Já está picadinho, tudo limpinho Vou só adicionar aqui E vou esperar esse molho ferver Eu não gosto de cachorro quente muito aglado Eu gosto com mais tempero Então eu deixei assim bem grossinho, sabe? Porque aí não molha muito o pão Eu gosto mais do pão sequinho Do que o pão molhado E a gente não consegue pegar Porque aí começa a cair os negócios do cachorro quente Aí o pão fica muito molhado Então com ketchup e essas coisas fica mais gostoso, sabe? Eu também gosto bem grossinho Bem grossinho assim, ó Eu prefiro, né? Particularmente Aí eu vou deixar aqui Pegando um gosto aqui Dando uma fervurinha Enquanto isso eu vou ver se o bolo que está no forno ali já está pronto Deixei o bolo aqui no forno Vou dar uma olhadinha agora Mas eu acho que ainda está meio mole, Sarah Olha, está mole Olha só Mas ainda está mole Bem mole Só que está douradinho já E deixa eu mostrar para vocês aqui Uma das coisas que eu não trouxe Que eu estou apaixonada Olha isso Para compor aqui na decoração da sala Aí a gente no apartamento vai ficar lindo E eu quero compartilhar tudo com vocês, tá bom? Para ele Então, gente O André e o Roberto estão aqui montando os novos aqui Eles estão posicionando o painel da TV E nessa caixa aqui está o aparador que ainda falta Aí eles vão permanecer aqui na sala Enquanto isso eu vou mostrando outras coisas para vocês Inclusive a gente vai... Como fala? Rejuntar Vamos rejuntar o chão aqui Porque está escuro e a gente está querendo botar branco, sabe? Para dar um real ser melhor aqui na cozinha Eu espero que vocês gostem e acompanhem tudo aqui com a gente Vou tirar o bolo aqui agora O cheirinho está muito bom E olha que maravilha que ficou Realmente essa marca é muito boa Eu vou colocar aqui para escriar Nossa, deu vontade É de milho De milho? Está com cheiro de milho mesmo É, aí eu vou deixar esfriando aqui para daqui a pouco... Está com cheiro de milho fresco É, para daqui a pouco eu desenformar Quando você vai desenformar eu mostro É, aí o cachorro quente já está pronto aqui Olha que delícia, gente Bem grossinho Tem a pizza também que está na geladeira Se antes for comer, depois eu tiro Aí depois tem um cafezinho, refrigerante Ai, que cheiro bom Está tudo certo Casa de mãe é igual casa de filha, né gente? Tudo é diferente Não é diferente É, aí eu vou falar São sempre uma forma E, oh, esse tempo de ano Come together To celebrate Yes, every time The snow is falling down And it is cold outside We gather around the fireplace And no one cares about yesterday My favorite holiday It means so much more Than words can say E eu digo que Christmas é um dia mágico. Às vezes eu tendo a esquecer o que glória esteja representa. Mas é fair dizer que Christmas é um dia mágico. Este ano eu penso sobre como eu estou tão feliz de ter um lugar que eu posso voltar para casa. Chegou a hora mais esperada do mundo. Hora de papar. E a mão? É a mão de gente trabalhadora. Toda a cagada de massa. É a mão de gente que trabalha. Aqui é assim, nós é de fartura. Como você disse, se for para engordar, vamos engordar direito. Se for para engordar, vamos engordar direito. Tem que ter sustância. Você bota tudo... Ah não, a batata eu vou botar depois. Será que esse molho está gostoso? Com certeza. Vou botar primeiro a marronese. Gente, para vocês que acham que minha mãe é toda perfeitinha, não come, entendeu? Não peida, não faz nada, ela faz coisas, ela faz sim. Caraca, eu sou que nem vocês. Olha só, é igual pião. Ó, piãozão mesmo, ó. Como é que eu mesmo mantenho esse corpo gordinho aqui? Esse corpo maravilhoso. Agora passa por debaixo da mesa. E aprovado? Muito. Agora é minha vez de comer, né? É. 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 Olha a diferença do chão, como ficou a coisa mais linda. Ficou top demais. Gente, acabei de desenformar o bolo. E olha só como ficou lindo. Agora a gente vai comer um pedacinho do bolo com um cafezinho bem gostoso. Né, mãe? Aham, tá cheiroso. Tô dois dias pra comer. A gente vai tomar café da Don't Gusto. Olha. Hummm. Ai, olha. Tá até despedaçando. É. Olha, tá tão fofo que tá até caindo. Hummm. Podem fazer. Salivando de vontade. Maravilhoso. Bora lanchar? Quer um pedacinho? Vambora lanchar? Bora. Uhum. Gente, chegamos ao final de mais um... Muita gente. Gente, chegamos ao fim De mais uma montagem de imóveis O André e o Roberto já finalizaram por aqui A minha mãe também já me ajudou bastante Está bem cansada E antes disso mesmo, viemos aqui para dar Tchau Eu continuo com vocês em breve no próximo vídeo Aliás, no próximo não Daqui a pouquinho eu continuo aqui com vocês Um beijo Tchau Tchau Voltei para mostrar para vocês O que vocês estavam muito ansiosos Eu estou com muita gratidão no coração Eu acordei com uma paz imensa E vocês Já agradeceram a Deus Por que acordaram, por que se alimentaram Por que estão respirando Sabe, eu acho que Esse tempo está me fazendo Refletir um pouco mais O quanto Deus é maravilhoso na nossa vida Porque tem dias que parece que nada acontece E tem dias que parece que Tudo flui, sabe E hoje eu estou assim Eu quero compartilhar com vocês Esse momento muito especial na minha vida Eu espero que vocês gostem de cada detalhe aqui E O que acontece O aparador acabou ficando aqui no lugar da mesa Onde não deveria estar Onde ele ficaria Não coube Como eu já tinha imaginado depois E ele acabou ficando aqui Por enquanto que a mesa não vai chegar Porque as lojas estão fechadas Eu não consegui comprar a mesa da sala Que é o que falta para poder compor E talvez depois um puffzinho Eu não sei o que eu vou colocar ali Vai ficar aqui nessa parte de trás Tá bom? E eu quero mostrar para vocês também Essa lâmpada aqui Super maravilhosa Que colocamos no pendente Está dando um clima super romântico Quando apaga a luz Então fica a coisa mais linda assim E quando chegar a mesa A gente fazer a mesa posta Sabe? Fazer toda aquela dedicação Para receber os familiares Para poder fazer um jantar romântico Ai! Essa é a coisa mais linda Eu acho que vocês vão gostar bastante Então vamos lá ver E aqui ficou o aparador Aí eu coloquei alguns detalhes já aqui Para poder decorar Esse daqui a minha mãe trouxe de presente Aí nessa primeira gaveta aqui Eu coloquei as cápsulas de café Olha, as cápsulas da minha máquina de café E já de cá Eu coloquei os guardanapos Alguns panos de prato de decoração Não de uso, gente Só aqueles de decoração mesmo Aqui tem os portas guardanapos, sabe? Para poder decorar Aqui são as capas Que eu falei para vocês Do... Daquele joguinho de botar na mesa Olha Os jogos americanos E ficou já tudo arrumadinho Achei que ficou lindo Deixa eu fechar aqui Então esse é o aparador Que veio no... Olha, está abrindo sozinha Esse é o aparador Que veio no kit Da sala completa Dos três jogos Que eu comprei Eu vou mostrar para vocês Vou deixar o link aqui embaixo Onde eu comprei, tá? E aqui ficou assim a sala O tapete nós colocamos para frente Já que acabou os entregadores De ficarem passando por aqui Então a sala está limpinha Então já colocamos o tapete para frente E o sofá ali Aí já decorei com uma almofadinha Depois eu vou jogar uma mantazinha Aqui na porta E aqui ficou o buffet Decoradinho daquele jeito Que eu mostrei para vocês Aqui eu só coloquei isso daqui Que minha mãe também me deu Ó Abrindo aqui Ficou as xícaras aqui embaixo Aqui em cima ainda está sobrando espaço Aqui ficou as taças Os copos de cerveja Deixa eu fechar aqui E nessa de cá Já ficou os jogos americanos Os pratos ali embaixo Está tudo já bem arrumadinho Aqui está as duas cafeteiras Já está a cafeteira da Cadence Se vocês quiserem que eu fale mais sobre ela Eu faço um vídeo próximo falando para vocês Aqui é a doce gusto Que vocês já conhecem Minha mãe chegou com essa plantinha linda para mim Que ela trouxe Eu estava aguardando mesmo Já para poder colocar ali Só que não teve como eu trazer Então eu aguardei o dia que ela viesse para cá Deu um super tchan Aqui ficou o rec Com o painel O que acontece? Vocês têm falado muito que Essa TV ela tem que ficar pendurada Não combina desse jeito Gente, mas ela é muito pesada Eu não confiei em deixar ela presa Eu não achei que ficou feio assim não Sabe? Está faltando só algum detalhe aqui Mas isso a gente vai ver para frente Porque eu vou fechar essa parede aqui Ó É bem grosso o painel Está preso na parede Só que eu não confiei em deixar essa televisão pendurada ali Então assim ficou a visão da sala Deixa eu chegar para trás Ó, essa ficou a visão da sala Aí está faltando uma mesa Exatamente aqui nesse pendente Aqui abaixo Aí eu vou ver se a mesa vai dar para botar aqui na frente Desse aparador E se não der Esse aparador vai ter que sair daqui E eu vou ter que resolver o que eu vou fazer com ele Respondendo as perguntas frequentes de vocês Eu comprei o conjunto da sala de estar Com o rec painel Mais bufê, mais aparador Da marca Incau Móveis Aqui gente Eu escureci a tela para vocês visualizarem Olha Está vendo Vem esses três kits Justamente o que eu comprei Ó Está vendo Ó R$1.490 Foi esse valor aqui que eu paguei Fora o frete Aí com o frete saiu R$1.500 e alguma coisinha Tá Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo E agora eu vou clarear de novo para falar com vocês A outra perguntinha que vocês me fazem É sobre o meu sofá O sofá eu comprei na Amoedo Eu mostrei no vídeo anterior a etiqueta dele lá na loja E ele estava R$1.400 e alguns quebrados Eu paguei R$1.500 certinho R$100 a mais ou a menos Incluindo o valor do frete Eu comprei numa quinta-feira E eles entregaram na terça-feira Foi bem rapidinho A minha televisão é de 75 polegadas Da marca Samsung Eu comprei no site da Ponto Frio Outra coisa que vocês também queriam saber É sobre a box da cama Eu comprei no site Hiper Rose Na verdade não foi nenhum site Eu falei diretamente com o atendente Pelo WhatsApp Fiz a compra na segunda-feira Chegou na terça Porém chegou com aquele defeito Os rasgadinhos em cima E faltando a peça só da minha A de solteiro do Miguel veio normal Só a minha que veio com esse defeito E eles entregaram no sábado Completando tudo e fazendo a troca do TAM O tapete eu ganhei da minha mãe Então eu vou ver qual é a loja que foi comprado E eu passo pra vocês Tem muita gente me perguntando também E mais o que vocês me perguntaram Deixa eu ver Faz o seguinte Se vocês quiserem Eu faço um vídeo de perguntas e respostas Vocês me perguntam tudo o que vocês querem E eu respondo nesse vídeo pra vocês Combinado assim? Então vocês deixam aqui embaixo nos comentários E aí eu vou selecionar as melhores perguntas Não perguntas assim muito desiguais Vou selecionar as melhores Pra poder estar respondendo a vocês Ao todo em um vídeo só E eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Das ideias Da decoração De tudo como ficou Tá bom? Gente Eu tô muito feliz E vocês são minha família online E eu tô muito feliz mesmo De compartilhar isso com vocês E eu espero que vocês estejam felizes com mim também Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau